Hoje eu quero dar uma dica bem legal para você que está construindo um site no Wix, como adicionar um vídeo no background. Não somente no background, mas se você quiser adicionar em alguma seção específica dentro do seu site, você vai conseguir aqui através desse vídeo. Lembrando que eu já fiz aqui alguns vídeos mostrando alguns sites que eu desenvolvi que tem esse recurso e algumas pessoas me pediram para poder explicar de uma forma que não seja somente o vídeo, mas colocando também uma sobreposição no vídeo para que o texto, as informações que você colocar acima desse vídeo fiquem destacadas. Então nós já vamos aqui para a tela do computador. Antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, caso ainda não é inscrito, ativar todas as notificações e também curtir esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que cada vez vem crescendo. Lembrando que lá no Facebook nós temos uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas, nós postamos também algumas atualizações, novidades sobre os sites do Wix, os novos recursos. Então vale a pena você também entrar nesse grupo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então sem mais enrolações, vamos agora para o que interessa. Então esse aqui é o site que eu tinha postado aqui em alguns vídeos do YouTube, que mostra esse vídeo aqui sendo reproduzido no fundo, né? Inclusive tem alguns outros efeitos aqui que eu já mostrei em alguns vídeos aqui do canal, como que você faz o parallax, por exemplo. O importante é que além de você colocar o vídeo por trás, você abrir as configurações de sobreposição, né? Que eu vou te mostrar aqui para que todas as informações que você coloque aqui na frente, como por exemplo esse logo e também esse texto junto com esse subtítulo aqui, fique destacado, né? Não fique confundindo ali com as informações do vídeo. Então vamos lá fazer essa configuração. Eu vou abrir aqui o editor do Wix. A primeira coisa que você precisa fazer é adicionar uma faixa. Quando você adiciona uma faixa, você pode clicar aqui, que ele já vai adicionar na seção. E aqui você pode colocar no tamanho que você quer. Se você quiser colocar na tela inteira, igual nesse site de exemplo que eu te mostrei, o tamanho recomendado é que você coloque aqui na altura em 1080. Lembrando que isso daqui é uma barra de ferramentas, né? Que se não estiver mostrando para você, você pode vir aqui em ferramentas e colocar o barra de ferramentas, que já vai mostrar aqui essa configuração. E agora quando você clica aqui sobre essa faixa que você colocou, você coloca aqui em trocar background da faixa. Você vai procurar aqui por vídeo. Aqui é onde você pode escolher aqui alguma mídia do Wix, ou então adicionar uma mídia do seu computador. Nesse caso eu vou colocar aqui do computador. Aí depois que ele carrega aqui o vídeo, você pode colocar em alterar background. E olha só, se você colocar para visualizar, o vídeo já vai estar reproduzindo aqui. Mas e aí como que nós vamos agora fazer essa configuração de sobreposição? Eu vou adicionar um texto aqui só para você visualizar. E o interessante é que dependendo de onde você for colocar esse vídeo, você pode optar se vai colocar o vídeo puro, né? Sem nenhuma máscara aqui por cima. Ou se você vai colocar uma sobreposição. Nesse caso eu vou colocar uma sobreposição. Eu vou colocar aqui em trocar o background da faixa. E vou acessar aqui as configurações. E aqui tem algumas texturas que você pode testar, ó. Olha só que interessante. Que dessa forma aqui, ele já vai diminuir um pouco, né? Da opacidade do vídeo. Então eu vou colocar aqui nesse primeiro. E aqui é onde você pode configurar uma cor que possa sobressair a esse vídeo. Por exemplo, se você colocar aqui um azul. E quando você diminuir a opacidade aqui, a cor que vai sobressair é essa que você configurou aqui, ó. Você pode colocar aí a seu gosto, né? Nesse caso eu vou colocar aqui a 50%. E aí dependendo, aqui você pode combinar com as cores da paleta do seu site. Nesse caso eu vou colocar preto mesmo. E você tem essas configurações aqui também, ó. Você pode deixar, inclusive, o vídeo ele sendo reproduzido mais lento. E aqui você pode colocar também, pra ele fazer um looping, né? Ele tocar continuamente. Eu costumo sempre deixar essa opção aqui marcada. E agora sim, a gente tem um vídeo com essa máscara sobreposta. E aí uma coisa que muita gente me perguntou também, é se o vídeo ele é reproduzido na versão mobile, né? No celular. Pra você fazer isso, é, você precisa ativar uma configuração que eu vou te mostrar aqui agora. Então aqui na versão mobile, no editor mobile, eu só vou crescer aqui um pouco essa nossa faixa. Vou centralizar aqui esse texto. E aqui você vai acessar as configurações, ó. Em background, é aqui onde você ativa pra ser reproduzido o vídeo também no celular. Aqui você ativa. E agora sim, quando a pessoa visualizar no celular, vai aparecer também a reprodução. Então essa é mais uma dica bem simples que eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não saia sem curtir. E mais uma vez lembrando que você pode participar também da nossa comunidade lá no Facebook. Então acessa aí o link na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti